Hoje dia 10 é comemorado o dia da pizza e nós estamos aqui no Chopon em Pimenta Bueno para mostrar para você como que é feito as pizzas mais pedidas aqui pela população pimentense de toda a região. Música 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 Alexandre, qual o seu sabor de pizza preferido? Estrogonofe e Del Capo, muito boa. E a do Chopon aqui está aprovada? Está aprovadíssima. E o senhor? Calabresa, só calabresa mesmo. É calabresa e Del Capo. Qual o seu sabor de pizza preferido? Portuguesa. Por quê? Porque ela é mais gostosa. A portuguesa é mais saborosa. E mais vinda. Aqui no Chopon a melhor é a Del Capo, né? O pessoal gosta muito da Del Capo. A que mais venda, mais vendida aqui é a Del Capo. Mas o meu sabor é a Del Capo e a portuguesa. Mais a portuguesa. Música Música